O Natal de 2019 já passou e o de 2020 está um pouco longe ainda de chegar. Mas aqui na LBV a festa acontece o ano inteiro. A campanha é Natal permanente e deseja arrecadar alimentos para as famílias que mais precisam. E eu estou aqui com a Alderlânia, que é a gestora da LBV aqui no estado. E eu queria que você explicasse para a gente por que esse Natal é permanente aqui na LBV. Poxa, vamos dizer que o Natal da LBV realmente é os 365 dias do ano. Porque a fome é diária, as situações de risco são diárias, as pessoas precisam do alimento todos os dias, né? Passam por diversas situações e o Natal da LBV é todos os dias. Então, todos os dias nós ajudamos pessoas, nós fazemos o bem e graças ao apoio de colaboradores, de pessoas de bom coração que colaboram para que esse resultado seja tão brilhante, né? De transformações de vida e isso nos deixa bastante felizes. Alderlânia, para quem está assistindo a gente agora, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre qual é o trabalho que vocês realizam aqui na LBV, como é que vocês trabalham, quem que vocês ajudam aqui? Então, todos aqueles que ainda não conhecem, eu convido, inclusive, para vir visitar a instituição. Nós fazemos um trabalho de transformação de vidas, né? Nós atendemos aqui o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Criança Futuro no Presente, o qual nós atendemos hoje 330 crianças. Elas recebem desde alimentação, material pedagógico, fardamento, acompanhamento com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, uma equipe multidisciplinar, educadores, profissionais de top para poder dar um atendimento de qualidade. E eles têm toda essa acolhida, né? A partir do momento que eles são inseridos, não só a criança, mas a família também, ela é toda acompanhada e nós visualizamos o resultado positivo, como isso é prazeroso para nós. Nós atendemos também o grupo de idosos, né? Que é o serviço Vida Plena, onde nós atendemos aqui 100 idosos em situação de risco. Muitos chegam aqui depressivos, com várias situações de risco e participam de diversas oficinas, né? A partir da cidadania restrita, onde trabalhamos valores, trabalhamos autoestima, participam de grupos de danças, de teatro, de música. E eles são bem empoderados. Graças a Deus, com o tempo, a gente visualiza esse resultado muito positivo. Temos também o cidadão bebê, o qual atendemos as gestantes, né? Onde realizamos ações preventivas e proativas para essas mamães. E quando elas ganham o bebê, elas ficam conosco até a criança completar 4 anos. Nessa preparação, que elas, quando chegam grávidas, recebem o acompanhamento durante 4 meses, recebem diversas orientações de empoderamento e fortalecimento de vínculos, de como conviver melhor em comunidade, como cuidar da criança. E no final dessa capacitação, vamos dizer, elas recebem um enxoval recheado tanto para o bebê como para a criança. E para garantir a alimentação, que como todas são de situação de risco, a gente também libera uma cesta de alimento para que essa refeição possa ser garantida. Então, é um trabalho maravilhoso aqui no Estado. Não só aqui na capital, mas nós atendemos em média 10 cidades do sertão nordestino, aqui do Rio Grande do Norte, aliás. E eles recebem todo esse acompanhamento, juntamente com algumas instituições parceiras nossas. E na campanha do Natal Permanente, quais são os itens que vocês arrecadam? Quais são os itens que as pessoas podem doar para ajudar aqui em instituição? Olha, nós arrecadamos. É uma cesta bem recheada. Ela foi entregue com 22 quilos de alimentos, desde o feijão, arroz, macarrão, fubá, carne de charque, farinha de trigo, biscoito, café, óleo, para que essas famílias tenham realmente um Natal mais digno, que tenha alimentação em suas mesas, que tenha essa alegria. E graças a Deus, graças ao apoio de pessoas bondosas, de bom coração, nossos objetivos, esse ano que passou, 2019, foi concluído, né? Está passando com sucesso. Daniele tem três filhos e perdeu a sua casa após um incêndio. Aqui na LBV, ela mantém as crianças matriculadas e recebe ajuda social. Uma colega de bairro, ela me apresentou à LBV e eu decidi colocar eles. Desde então, assim, mudou radicalmente, assim, para melhor, porque aqui eles têm toda a assistência psicológica, eles comem, eles se alimentam, eles brincam, interagem com outras crianças e são muito bem cuidados. E foi muito, muito bom, assim, está sendo muito bom para mim. As crianças ficaram muito retraídas depois do incêndio e depois eles, agora, nossa, são outra pessoa. Ela explica como as doações são importantes para manter as crianças. Ai, gente, eu não tenho nem palavras, assim, para descrever o quão grandioso é esse trabalho e todo esse carinho que a gente recebe da LBV. O local realiza um trabalho social com pessoas de todas as idades. Nós queremos sempre atender mais, né? Nós vamos, com fé em Deus, atender, ultrapassar também a casa dos dois mil. Nós temos várias demandas, né, de pessoas que realmente vivem situação de risco. E ressalto que essa campanha do sertão, nós vamos naquelas localidades que realmente o índice de pobreza é tremendo. Morando em casinhas de taipa, tem fogão a lenha, não tem energia, não tem água. E nós fazemos questão de fazer essa triagem com nossa equipe técnica, além de instituições parceiras, né? Então, o nosso objetivo é esse. E para esse ano de 2020, nós também temos uma grande, uma boa notícia. Nós conseguimos comprar um terreno aqui no bairro Planalto, para a LBV. E o nosso objetivo agora é começar essa construção, né? Nós temos uma demanda de criança na lixa reprimida. E, com fé em Deus, lá no Planalto, nós vamos atender diversas comunidades, né? Helena e Grados, Vivenda 1, 2, 3, Guarapes. E, já que lá não tem nenhum equipamento social, eu tenho certeza que o trabalho vai ser, assim, muito positivo. E, com fé em Deus, a ajuda de todos os parceiros, nós vamos fazer uma instituição, uma LBV gigante, para acolher todos os nossos atendidos com muito amor no coração. Para ajudar, basta realizar a sua doação. Quem está assistindo a gente aqui e também quer ajudar esse projeto, pode doar? Tem alguma forma das pessoas também colaborarem? Por favor, né? Nós conseguimos agora só o terreno, né? Fizemos uma cerca lá de madeira e nós estamos angariando recursos para essa construção. Então, todos vocês que queiram ajudar com saco de cimento, telha, todo tipo de material, tinta, nós já estamos recebendo. Ah, mas eu quero ajudar com dinheiro. Então, vocês ligam na nossa central de relacionamento, que é o 0800 055 5099 ou 3613 1655, na nossa unidade aqui em Natal. Colabore, visite a instituição, se apaixone-se por esse trabalho tão maravilhoso que é o da LBV em todo o Brasil e no mundo, né? Aldarlane, muito obrigada pela sua participação, né? Por estar aqui contando a sua história, contando a história da LBV, para todo mundo conhecer um pouquinho mais dessa instituição que é tão importante. E como a gente falou aqui, né? Ajuda tantas famílias nesse momento de necessidade, né? Nesse momento que é a fome. Que só quem passa é quem sabe que é o problema da fome, quem sabe qual o problema que está passando. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Essa matéria foi feita com imagens de Washington Diego e Denilson Tavares. Ananda Braga, por Felicidade Urgente. Música Imposibilidade é tudo! Tudo! E já comé, 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 que é! É paz, amor, saúde e muita luz! É paz, amor, saúde e muita luz! E Jesus, 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 Jesus! E nós vamos muito a mim? A todos! E nós vamos muito a mim? E nós vamos muito a mim? A todos!